4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Agora toma espaço para a Bebe, toma espaço, toma espaço. Ele chegou atrasado, vamos com ele! Boa, Luizinho. Luizinho. Vamos lá. Vamos lá. 3, fique de pé. 1, sobe. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazemos bem, Gaia.